Paz seja convosco. Nós vamos falar hoje sobre os limites do milagre. Nosso texto está em 2 Reis, capítulo 4, verso 6. Assim está escrito, Quando todas as vasilhas estavam cheias, a viúva disse a um dos seus filhos, Traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite cessou. É importante entender a razão do milagre quando observamos o nosso texto. A viúva de um dos discípulos dos profetas tinha uma dívida com o credor que seu marido tinha deixado. Então ela recorreu ao profeta Eliseu, buscando a solução do problema. E o profeta Eliseu disse para ela, O que você tem em casa? E ela respondeu, Apenas um jarro com um pouco de azeite. O profeta lhe ordenou que ela buscasse com seus vizinhos vasilhas para colocar mais azeite. Assim ela o fez com um dos seus filhos. E quando cessou o azeite, cessou também o milagre. Assim a viúva saudou sua dívida com o credor, e aconteceu o milagre na sua vida e na sua família. A pergunta em questão é, qual o limite do milagre? O limite do milagre é a nossa fé, a nossa disposição de crer que o Senhor, nosso Deus, faz o impossível ser possível quando confiamos de todo o coração nas promessas que Ele tem para a nossa vida. Precisamos entender que o milagre é algo sobrenatural que acontece quando nós nos dispomos a buscar de Deus. O sobrenatural acontece quando abrimos o nosso coração, a nossa alma, para receber confiante o que buscamos. Isso deve ser um ato convicto de nosso conhecimento, de nosso entendimento. Pois a fé, ela é a certeza de tudo o que esperamos e cremos que o Senhor já providenciou. Para vivermos os milagres de Deus em nossa vida, é preciso crer, confiar, determinar, pois o Senhor, nosso Deus, realiza o milagre quando temos a convicção da ação sobrenatural de Deus. O nosso crer, com plena confiança e certeza, é a providência do milagre. Os cinco pães, os dois peixinhos, as talhas de água encanada a Galileia, o tirar da pedra do túmulo de lazo, são exemplos da providência divina para que ocorra a providência humana. Veja bem, aqui o profeta determina para a viúva que ela buscasse vasilhas com seus vizinhos. Ela se ofece com seu filho. E ao acabar as vasilhas, acaba também o espaço do milagre. Quem quer viver o mais, o além, o inédito, o sobrenatural, precisa de fato crer mais, buscar mais, submeter de todo o coração ao processo sem limites de Deus. O que determina o milagre não é a sua necessidade, mas seu empenho em fé, de superar os limites. Tenha isto em seu coração. Quando Deus lhe pediu os seus pães e os seus peixes, não hesite. Quando Ele mandar você tirar a pedra, não se acomode. Quando Ele pedir as vasilhas, não se limite. Venha viver os milagres de Deus para a sua vida pessoal, sua família e seus bens. Deus tem um milagre para a sua vida. Quadrangular, uma igreja que nasceu para amar. Deus abençoe. Milagres de Deus é o que Deus quer fazer na sua vida.